Eu sei que você quer mudar de vida, eu sei que você está cansado de estar na posição que está hoje, no trabalho, no relacionamento. Eu sei que as coisas andam muito difíceis pra você. Eu sei que pode parecer assustador pensar em mudar de vida, mas quero te encorajar a seguir em frente. A vida é curta e devemos viver cada momento da melhor maneira possível. Se você hoje não está satisfeito com a sua situação atual, é hora de começar a fazer mudanças. É hora de limpar as pessoas ruins da sua vida. Você vive reclamando sobre aquela pessoa, mas não toma nenhuma atitude pra mudar isso. Então está na hora de você mudar. Lembre-se, meu filho, de que as mudanças não precisam ser drásticas ou imediatas. Comece pequeno e vá aumentando gradualmente. Faça uma lista de coisas que você quer alcançar. Pequenas mudanças podem fazer uma grande diferença na sua vida hoje. Você sabe disso. Se era de um empurrão que você queria, esse está sendo o seu acorda pra vida. Lembre-se de que a mudança nem sempre é fácil, mas com dedicação e determinação e principalmente fé, você vai alcançar tudo o que deseja. Acredite em si mesmo e não deixe o medo te impedir a alcançar seus objetivos. Estou torcendo por você e acredito que você tem todo o potencial pra mudar sua vida. Eiga a sua cabeça e atire a sua flecha na direção correta. E aí E aí E aí E aí